Eu lembro, os irmãos acham que eu lembro, é tudo certo. Teve compaixão, foi o seu amor, que foi o meu ser, uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus meu Deus, um milagre aconteceu. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus, completamente sumo, me escondi em tua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui, e fui o amor que me desgatou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus meu Deus, um milagre aconteceu. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já, meu sou. Quem eu era já, meu sou. Passaram já, meu Deus. Vivo agora, meu Deus. Vivo agora, minha alegria. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Se o pecado me chamasse, Que cheguei, insistindo em conto e dá a morrer. Eu te reenvolvi, meu conto, Cristo vive em meu lugar, se o pecado me deixar o mar, se existir na tua vida, Eu te reenvolvi, meu conto, Cristo vive em meu lugar, eu não sou mais Ele, 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 eu não sou mais Ele.